Tudo bom, pessoal? Hoje de manhã estava tendo uma conversa com um amigo meu que foi meu cliente em 2014, eu acho, 15, por aí, e hoje eles já estão morando aqui nos Estados Unidos há bastante tempo, estão começando a se preparar aí para pedir a cidadania no ano que vem, final desse ano eles devem pegar a cidadania no ano que vem, e nessa conversa nossa ele me falou bastante coisa que eu tenho percebido isso no Brasil, eu quero dividir aqui com vocês porque eu acho que é uma coisa que muitas pessoas que moram no Brasil hoje vivem esse dilema. Primeiro, ele fez um comparativo entre a a questão da estabilidade financeira que ele tinha no Brasil e a estabilidade financeira que ele tem aqui nos Estados Unidos. Eu estou tentando medir as minhas palavras aqui porque eu não quero colocar palavras na boca dele e eu quero ser bem transparente aqui com vocês para vocês entenderem o raciocínio. Ele me disse que no Brasil ele ganhava um pouco mais do que ele ganha aqui nos Estados Unidos, tá? Eu não vou falar números por respeito a ele, mas ele ganhava um pouco mais do que ele ganha aqui aqui nos Estados Unidos. Ele estruturou uma empresa aqui, ele está tocando essa empresa aqui, essa empresa aqui é bem menor do que a empresa que ele tinha no Brasil, ele tem no Brasil ele tinha 30 e poucos funcionários, aqui ele tem 12. O que sobra no bolso dele aqui é um pouco menos do que ele sobrava no Brasil. Porém, o que que ele fez e aí que é bacana para gente comparar, né? Ele comentou comigo que no Brasil ele andava com um Toyota Corolla blindado. Corolla aqui nos Estados Unidos é carro de classe média baixa, está bem baixa, tá? Não imaginem que o fato de ter um Corolla no Brasil significa que se você vier para cá e tiver o mesmo Corolla, que você vai estar na mesma classe social, se é que carro diz classe social, eu acho que não, mas enfim, que você estaria no Brasil, tá? Corolla aqui, você vai comprar aí por 20 e poucos mil dólares, zero, tá? Se você for buscar um usado, você vai achar aí por bem menos, assim, bem menos. Dependendo do ano, talvez 14, 15 mil, vocês vão comprar um Corolla aqui. Isso aí financiado é merreca por mês, tá? Então o valor é bem baixo mesmo. E é um carro super confiável. Mas aqui você não vê muitas pessoas de classe média ou classe média alta comprando esse tipo de carro, porque eles têm acesso a outras coisas, né? Só para você ter ideia, ontem eu estava, eu passei no shopping que eu precisava almoçar, marquei de almoçar ali com um colega meu e no shopping tem uma concessionária da Tesla e lá na frente está bem grande, assim, aquele Model 3 da Tesla. Você dá mil dólares de entrada e paga parcelas de 339 dólares por mês, né? Estamos falando num Tesla Model 3. Então, enfim, vocês vão ter muito mais facilidades aqui do que no Brasil com relação a isso. Ele tem um carro muito bom aqui, ele mora num lugar muito bacana, a casa dele é muito boa, né? Não é uma casa de altíssimo, mega alto, top plus, padrão, não é, mas é uma casa muito boa. Ele comprou essa casa, ele está pagando 1.800 dólares de mortgage, que é um número bem razoável. E se você for comparar com o valor de aluguel, na minha opinião, acho que nesse patamar de mortgage acaba valendo a pena você comprar. Então, tem vários pontos aí em que ele está vivendo muito bem. E aí, eu perguntei para ele, falei, poxa, mas se você ganhava mais no Brasil, não valeria a pena você ter mantido a estrutura que você tinha no Brasil e mantido também a possibilidade que você tinha de crescer e tudo mais ali. E essa foi a resposta dele que me trouxe aí um pensamento bem bacana para dividir aqui com vocês. Ele falou, não. Ele falou, Daniel, no Brasil eu ganhava mais ou menos 15 a 20 mil reais a mais do que eu ganho aqui. Então, nós estamos falando aí em torno de 3 mil e poucos dólares a mais do que ele ganha aqui. Porém, ele falou, olha, eu ganhava isso. Mas duas, três vezes por ano eu tinha uma ação trabalhista que me fazia pagar algumas indenizações por coisas que nem existiam. E isso eu vi acontecer muitas vezes, tá? Às vezes o funcionário sai, pega um advogado mau caráter que vai querer entrar pedindo um milhão para fazer um acordo de 3 mil. Isso eu já vi acontecer. Isso infelizmente acontece e as pessoas acabam falando, para eu me livrar desse vagabundo, eu prefiro pagar esses 3, 4, 5 mil para nunca mais olhar na cara desse desgraçado e sumir daqui e não ter problema com isso. Isso acontece no Brasil, né? Fora isso, tem aquela instabilidade jurídica. E aqui fica até uma crítica. Eu acho que muita gente no Brasil, ao contrário do que acontece aqui nos Estados Unidos, o juiz aqui nos Estados Unidos, ele segue uma forma diferente de nomeação. No Brasil você presta um concurso para juiz, beleza, você vai ser juiz, tá? Passou, vai ser juiz. Ele muitas vezes, e eu falo isso para vocês, que eu vivi isso na minha época de faculdade, você conversava com os colegas que queriam ser juízes e você perguntava para eles, poxa, mas por que você quer juiz? Ah, porque eu vou ter estabilidade, eu vou ter um bom salário, ninguém pode me demitir, eu vou ter benefícios públicos e isso e aquilo. Caramba, eu nunca ouvi uma pessoa dizer, eu quero ser juiz porque eu amo ser juiz. Eu nunca ouvi, tá? Eu já ouvi promotores, eu já ouvi, isso eu já ouvi. Inclusive trabalhei com um deles, que é o Roberto Dardelli, que foi quem fez toda a denúncia e todo o processo ali do júri da Suzane von Richthofen. Tive o prazer de trabalhar como estagiário dele, aprendi muito com ele, muito. Um gênio, esse cara é um gênio. O Dardelli, ele fazia, ele falava muito com amor daquilo que ele exercia, né? Mas eu nunca vi um juiz falar com amor. Não estou dizendo que não exista, lógico que deve existir, lógico que com certeza deve ter algum ruim. Mas a grande maioria que eu conversava, de colegas meus, eles não estavam sendo juízes por amor. E eu acho que esse tipo de profissão deveria ser diferenciado. Eu acho que não deveria ser por concurso. Porque o juiz, para ele ser realmente um juiz top, ele precisa, primeiro, amar muito a profissão dele. Segundo, ter uma consciência fora do normal do que é realmente o equilíbrio daquela determinada situação. Ah, mas o trabalhador, por exemplo, como eu falei, é uma ação trabalhista. O trabalhador é o coitadinho. Não, ele não é o coitadinho. Talvez as leis brasileiras sejam estúpidas a ponto de tratá-lo como coitadinho. Mas aqui nos Estados Unidos as pessoas não têm tantos direitos quanto no Brasil. Na verdade, não tem quase nenhum direito do que a gente vê no Brasil. E elas virem super bem, elas recebem mais, elas têm mais qualidade de vida, elas têm mais capacidade. Ah, mas aí nos Estados Unidos não tem o SUS. Gente, se o SUS fosse tão mega top plus assim, para fazer tamanha diferença, as pessoas já tinham feito proposta aqui para se eleger em eleições. Ah, não, nós vamos criar o SUS e o ESEI. E nunca fizeram. Por quê? Primeiro, porque isso é prejuízo. Segundo, porque a qualidade do serviço nem sempre é aquilo que as pessoas esperam. Terceiro, e eu acho que o mais importante de tudo, essa conta sai do bolso de alguém. E essa conta muitas vezes é impagável. Então, eu vejo que a máquina brasileira não foi feita para funcionar. Ela não foi feita para resolver o problema. Ela foi feita para gerar votos, eleições, colocar vagabundos, cada vez mais vagabundos no poder. E essas pessoas vão ali parasitando o nosso bolso, o nosso trabalho e a nossa vida. E não vai dar certo nunca, porque isso não vai mudar. O sistema está contaminado. E aí a gente ouve as pessoas falando, não o Alexandre de Moraes e isso porque o Lewandowski é aquilo, porque o Lula não sei o quê, o Bolsonaro não sei o quê. Vocês acham que essas pessoas são realmente as pessoas que são o problema para o Brasil? Não. Esses aí são os bois de piranha da vez. São os holofotes que vão acendendo na vez. Porque na hora que resolver o problema deles, vai aparecer o outro. E na hora que aparecer o outro, vai aparecer o outro. Aí depois vem o outro. E aí vem o outro. E não termina nunca. Porque o país do futuro, que é o Brasil, que eu cresci ouvindo dizer isso, é um futuro que não chega. Não vai ser suficiente nunca uma reforma tributária enquanto não resolverem os outros problemas. São problemas muito mais sérios. São problemas de previdência, que a gente vê aí um absurdo. Essa questão aí dos militares e a questão das pensões vitalícias e do sustento por cargo. E virou deputado, x vezes vai receber um salário vitalício. Putz, mas caramba. Quando que você vai ter direito a isso? Nunca. Porque quem tem direito são eles que criam isso. Que a gente elege para eles criarem coisas que são favoráveis a eles. E não coisas que possam reverter em algum benefício para nós ou para os nossos filhos. Eu tenho que me preocupar. Eu tenho que pagar o seguro social. Mas eu tenho que também me preocupar com a minha previdência privada. Porque se eu não fizer a minha previdência privada, o que eu vou receber lá de aposentadoria não vai pagar a minha conta. Ué, mas eu pago isso baseado no que eu ganho, certo? Não, errado. Eu pago isso baseado no que os outros ganham. Então eu pago a minha aposentadoria e eu pago a aposentadoria do general que a filha vai fazer de conta que ela não casou. Ela está casada, de fato. Mas ela não vai casar de direito. Porque se ela casar de direito, ela para de receber o dinheiro que veio do pai dela. Ah, mas seria um direito seu se você não casasse realmente. Mas você resolveu ter um companheiro. Mas você não está assumindo isso, senão você perde a mamata. Percebem como isso é injusto? Não estou dizendo que isso é ilegal. Estou dizendo que isso é injusto. Porque deveria ser justo para as demais pessoas. Ah, mas meu pai era um general. Caramba, o que o seu pai fez para defender o Brasil de verdade? Assim, foi lá, foi numa guerra, deu sangue, tomou 15 tiros e aí ele defendeu. Putz, aí sim, esse cara top, esse cara merece. Mas o Brasil não arruma confusão nem com o Paraguai. Vai arrumar com quem? Então, assim, agora eu vi que o Lula está querendo comprar armamentos de Israel. Se eu fosse de Israel, eu ia falar, não, nós vamos mandar tudo quebrado para eles. Ué, não estava apoiando até agora aqui a Palestina, dizendo que Israel é tudo criminoso, xenofóbico e o caramba que for? Não estava, agora vão querer comprar arma nossa aqui? E, percebem, é tudo um grande jogo de interesse, onde a conta é paga pelo nosso bolso. É o que eu falo sempre. É a classe média empresária que paga a conta dessa vagabundagem que a gente vê ano após ano e não vai mudar nunca no Brasil. E não importa. A gente pode tirar o Lula, pode tirar o Alexandre de Moraes, pode tirar todo mundo que quiser. A coisa não vai mudar, porque é cultural. Infelizmente, não é um, é todo mundo ali. Nós vamos colocar ali o Senado. Por que o Senado não faz o processo de impeachment de um ministro? Porque tem pilhas de processos contra os senadores lá no STF. Por isso, ah, você vai fazer o meu processo de impeachment? Eu vou fazer o teu processo andar aqui também. Pronto. Está todo mundo com o rabo preso. E a gente vai pagando essa conta. Pense nisso. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.